Olá pessoal, o delegado da Polícia Federal José Roberto Pires Araújo indiciou o deputado estadual Alberto Negrão pelos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro no inquérito que apura um esquema de rachadinhas no gabinete do parlamentar. Negrão também foi apontado pela Polícia Federal como mentor de um esquema de corrupção nas eleições municipais de 2020, em que ele apoiou o candidato a vereador Hélio Reis. Além do deputado, foram indiciados Mirlene Loureiro Maciel Negrão, o então candidato a vereador Hélio dos Passos Reis, Mônica Loureiro Maciel Negrão, Daiane Ferreira Aburro Son, Raquel Pereira Valente do Nascimento e Renan Ferreira Rodrigues. Na manhã desta quarta-feira, foi implantada no Amapá a 11ª Superintendência Regional da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf no Amapá. Na ocasião, o diretor-presidente Marcelo Moreira impulsou o engenheiro Hilton Rogério como Superintendente Regional no Amapá. A Codevasf também entregou 20 caminhões coletores de lixo, no valor de R$ 400 mil cada um, para 12 municípios amapaenses, perfazendo o total de R$ 8 milhões. Com o governo do Estado, foi assinado o convênio de requalificação da rodovia Josmar Chaves Pinto, antiga JK, que vai ganhar nova pavimentação, acompanhada de melhorias como calçamento e ciclovia. A obra tem recursos garantidos de R$ 60 milhões de reais e foram articuladas pelo senador Davi Alcolumbre. Essas e outras notícias você confere no nosso portal diário-damapá.com. Acesse e fique muito bem informado. A gente volta a qualquer momento. Até lá!